Aí, você tem crenças limitantes sobre o dinheiro? Fala, Snipers! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja! Nesse vídeo, vocês vão aprender como identificar suas crenças limitantes sobre o dinheiro. Bom, existem afirmações, histórias e fatos negativos que escutamos e presenciamos desde crianças que acabam formando nossas crenças negativas relacionadas ao dinheiro, à riqueza e até mesmo aos ricos. Quem nunca ouviu frases como Dinheiro é sujo, vai lavar as mãos. Rico é metido à besta. Rico é ladrão e corrupto. Dinheiro é a origem de todos os males. Dinheiro não traz felicidade. A riqueza só traz problemas. Enfim, muitas outras frases existem sobre crenças negativas relacionadas ao dinheiro. Se você conhece mais alguma, deixe aqui embaixo nos comentários. É provável que 99% de nós já ouvimos alguma dessas frases responsáveis por formarem crenças que sequer sabemos que existem e que acabam influenciando nosso comportamento em relação ao dinheiro. Com base nas crenças, surgem pensamentos que nos fazem acreditar que o dinheiro é algo ruim, de forma que, invariavelmente, sabotamos nossa vida financeira. Então, sem perceber, a gente acredita no que escutou e acaba fugindo do dinheiro através de nossas ações e decisões. O fato é que essas suposições negativas sobre dinheiro e ricos são genéricas e falsas, pois o dinheiro, quando ganha honestamente, não possui nada de negativo. Pelo contrário, ele é um instrumento que gera o bem. Por isso, deixe de lado suas crenças limitantes sobre o dinheiro e adote crenças positivas. Pois, se você tem sempre boas ideias e tenta ganhar dinheiro, porém não consegue alcançar o sucesso financeiro e, na maioria das vezes, acaba se desorganizando financeiramente e, com isso, acaba ficando endividado, provavelmente suas crenças relacionadas ao dinheiro, à riqueza e aos ricos são negativas e, sem que você perceba, te fazem sabotar seu sucesso financeiro. Logo, é de extrema importância descobrir, analisar e mudar essas crenças para que você possa prosperar financeiramente. Vou passar agora um exercício simples para que vocês possam descobrir quais são suas crenças limitantes. O que você tem que fazer é listar as frases, os pensamentos e os sentimentos negativos que você possui sobre dinheiro e riqueza. Liste também todos os seus medos e preocupações que surgem quando você se imagina rico. Para facilitar, faça as seguintes perguntas para você mesmo. É... o que você acha dos ricos? Aí você responde... os ricos são? A próxima pergunta é... o que você pensa sobre o dinheiro? Aí você responde... o dinheiro é? E sobre a riqueza? Quais são os seus pensamentos? Enfim, respostas negativas como... Ricos são ladrões e corruptos, dinheiro não traz felicidade, riqueza só traz problemas... Demostram que sua mente possui crenças limitantes relacionadas ao dinheiro. Essas crenças irão influenciar automaticamente suas ações e impedir que você prospere financeiramente. A boa notícia é que você pode reprogramar sua mente para pensar diferente. É por esse motivo que você deve identificar suas crenças com esse simples exercício que acabei de te passar. Será possível você descobrir se possui alguma crença que pode estar te impedindo de alcançar a liberdade financeira, por exemplo. Aí, após identificar suas crenças, faça o esforço para lembrar como elas surgiram. Identifique o que pode ter gerado suas crenças limitantes. Por exemplo... Conversas que escutava dos seus pais e avós sobre o dinheiro. Frases negativas que ouvia sobre o dinheiro, ricos e a riqueza. Experiências traumáticas envolvendo o dinheiro. Passagens da sua vida que o dinheiro teve um papel negativo e de destaque. Ou críticas em momentos constrangedores que envolveram o dinheiro. Bom, esse exercício é muito importante para você conseguir identificar e tomar consciência de alguns momentos que, provavelmente, geraram essas crenças e que foram instaladas no seu subconsciente. Quando você descobrir quais foram esses momentos, será muito mais fácil mudar essas crenças. Agora, para transformar suas crenças negativas em positivas, você terá que escolher qual é o seu objetivo financeiro. Para com isso, possa estabelecer metas e quais serão suas ações para alcançar essas metas. Isso vai te ajudar muito a programar sua mente e suas ações em busca desse objetivo financeiro. A partir do momento que você fica ciente das suas crenças limitantes e de seu objetivo, você estará atento aos seus sentimentos e ações para identificar se estão de acordo com o seu objetivo ou não. É por esse motivo que você deve reformular suas crenças negativas para que se tornem crenças positivas e valorizem o dinheiro, a riqueza e os ricos. Libertando sua mente das crenças negativas que bloqueiam suas ações, direcionadas a ganhar, poupar e até mesmo investir o dinheiro. Você, com isso, será capaz de superar suas crenças limitantes, mudar suas ações e seus resultados. Bom, existem verdades que os ricos já sabem faz muito tempo, que são, dinheiro é bom e traz felicidade. Os ricos são pessoas incríveis. Com muito dinheiro, você pode ajudar o mundo a se tornar um lugar melhor e ainda poderá impactar muitas pessoas com suas atitudes positivas. Aí, você já parou para pensar dessa forma? Se sim, está no caminho certo, pois os ricos que fizeram fortuna honestamente na vida têm todo o direito de usufruir do seu sucesso. Não existe nenhuma culpa nisso. O dinheiro foi conquistado com conhecimento, ação e resultado. Parabéns a eles. Os luxos dos ricos acabam até gerando empregos, ajudam outras pessoas a ganharem o seu dinheiro. Nada é negativo, desde que seja honesto. Cada um faz do seu dinheiro o que bem entende. A grande maioria dos ricos pensam em melhorar o mundo e ajudar um número cada vez maior de pessoas. Agora, me responda. Você acha que as colocações que eu fiz estão corretas? Se você acha que não, está na hora de olhar os ricos com bons olhos. Mude seus pensamentos negativos sobre o dinheiro. Pense em todo o bem que você poderia fazer pela humanidade caso fosse muito rico. Transforme as crenças negativas em positivas. Por exemplo, não sou rico porque tenho filhos. Essa é uma crença negativa. Transforme essa sua crença negativa em uma crença positiva como Tenho que ser rico por causa dos meus filhos. Essa é um exemplo de uma crença positiva. Outro exemplo de crença negativa seria Não dá para comprar isso. Se você pensar dessa forma, seu cérebro nunca buscará meios para você tomar uma ação e conseguir comprar o que você quer. Procure pensar da seguinte maneira. O que eu posso fazer para comprar isso? Nesse momento, você obriga o seu cérebro a pensar em soluções para realizar o seu objetivo. Percebeu a diferença? Quando você muda suas crenças sobre o dinheiro e trabalha com o propósito, com algo que você realmente goste e acredite ser sua missão de vida, suas chances de sucesso financeiro serão muito grandes. Enfim, no decorrer desse vídeo, vocês aprenderam que as crenças são responsáveis por pensamentos que geram sentimentos e que esses sentimentos acabam provocando ações que produzirão resultados. Resultados solidificam suas crenças e suas ações transformam-se em hábitos. Logo, essa é a importância da crença positiva. Elas são responsáveis por gerarem resultados extraordinários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. E se tem interesse em aprender mais sobre finanças e investimentos, inscreva-se agora nesse canal. Tem muito conteúdo bom e gratuito para você se aperfeiçoar. É isso, Snipers. Até o nosso próximo vídeo.